Eu achava que o primeiro carro que eu ia ver na Alemanha era um Porsche e há um dourado. E aqui um M13 F80 Competition. G80. G80 e G82. G80. 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 G70. G80. G80. G40. Nada melhor que o YouTube. Vou agora aqui num E36, Português. Se inscreva no canal. 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 Parece aqui um E36 com um Superbock no lado e vamos dar uma volta. E vamos dar uma senhora volta. Cuidado. É muito fixe andar no rinco com uma alta que tem experiência. É muito melhor. E aí, vamos dar uma senhora. É muito bom! É um pouco mais de Holanda! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Cris A E aí Estou só amigo, passa lá! Passa ou não? Que puta de mortadona! Ui! Como é que você sabe fazer refs? 63! Que linda! Não está nem atrás não! Que espetáculo! Que lindo! 6.63 E 36 e olhem agora! M4 GTS O Renault Megane RS3 todo preparado 997 GT3 997 GT3 RS E agora, a saída aqui está toda fudida mas eu caguei! Vou sair por esta saída de merda toda a partida! Bem, está o trânsito aqui no ringue Temos aqui este charuto atrás de nós Temos aqui este charuto à nossa frente São carros de merda! Olhem o carro em que eu estou! Que merda! Nem conta até às 3.000! Quero eu andar a fazer consumos não sei quanto é que estou a fazer! Está a trabalhar bem o CR! Olhem ali um amigo! Eu agora sempre vejo lotos sem amigos! Tenho que aproveitar aqui no ringue que em Portugal eu não vou ver nenhum! Olhem para isto série 7, aquela grelha maior que o meu carro! Olhem o ringue taxi com o M5 CS Toda a gente farta-se de andar nisto! Olha uma rapariga para fotografar! Que lindo! Olhem! Olhem! E uma garagem com estes dois! O E90 e o GT4 E90 para daily, não é? Claro, tenho mais portas... GT4! Agora continuamos por aqui, é EVOS M3, oh o M2 competition, EVOS, isto é outro, eu já saio do carro para vos mostrar melhor. Vou ligar o primeiro AMG GTR que eu gosto. Está a chegar o carro? Ui, chega o carro a sério, para quem não quer um GTR. O GTR bom, para curvar. O GTR bom para fazer cavalos. Vais partir naquela estrada. Olhem aqui ao lado do GTI com downforce infinita. Uracan STO. Está todas as dúvidas para o carro. Tcharam! Pronto, agora dá para almoçar e passam 5 comboios destes. FELIFUS 大分 Precisoial! Já está a vomitar. Já está. Bom, já foi. Audi 4! Quem é que está cheio de pops and bites? É o Audi, não é? Que puta! Muito habitual, ver se ferraria é no fim. E isto aqui também, sim. Final de diazinho, vou estar aqui com o Lotus à entrada, ao pé de um 1M. Dois M. Dois competes, já nos todos preparados. E36, com o GT do Francisco. Estar um bocadinho com o Francisco. E rumo a Portugal. Olhem este EV. Um EV todo maluco. M traz para as mesmas antes que o Zé. Que lindo! GT3RS. Aventador S. Aventador S. Aventador S. Z4M. Nice! Está ali, está ali. Está ali um Koenigsegg. Queres tirar uma foto? Que é gay para todos os carros que estão aqui. Que é gay para todos os carros que estão aqui. Está aqui um Koenigsegg. É um Koenigsegg. Eu nunca... Já vi muitos carros. Nunca vi um Koenigsegg ao vivo. Que pequenininho! Meu Deus! E eu acho que ele deu uma volta. Ei, vê-se aqui o fantasma. As suspensões. As suspensões. Meu Deus! Acho que... Quase que ele deu feito em caos. Sim, sim, sim. Olha o interior disto. Mano, eu não me acredito. Ele deve... Ele está com um cão. E que é isso a Manoa? Sim, são todos. Os 6x são todos. Meu Deus! Puta que pariu! Olhem bem para isto. Que espetáculo! Que espetáculo! Olha o que vem atrás do 488. É muito melhor. Apesar disto ser fixe. Os dois atrás. Oi, Jesus! O X-I's. O GT3. O GT3. O GT3. O M3. O Aventador. S. O GT3RS. A ponta do M2 tinha de se meter. O IMS da GTR bonito. Acredito. Oh, mano, que fixe! Que lindo! Que fixe! Que lindo! Que fixe! M3. 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 M4. M5. M4. M3. M3. M5. M6. Obrigado.